Ora bem, largamos a nossa rede e vamos pedir a Deus que nos dê boa viagem cantando o bendito. Então, bendito de um louvo seja, de um santíssimo sacramento a Eucaristia, do fruto do ventre sagrado, da Virgem Puríssima, ó Santa Maria, bendito de um louvo seja, de um santíssimo sacramento a Eucaristia, do fruto do ventre sagrado, da Virgem Puríssima, ó Santa Maria. Muito bem. Claro que aí é o que eu dizia ao João, que eu estava a escrever e dizia certamente que quem canta o bendito às vezes tem umas palavras que estarão a mais ou a menos, não é? Estas palavras não estão... é aquilo que nós cantávamos. Exatamente, mas aquilo que se reza, tem aí uns bocadinhos, por exemplo, bendito e louvado seja o santíssimo, e aí canta do santíssimo, não é? Bendito louvado seja o santíssimo. Mas na música aparece, pois, um cantável, e depois, e do fruto, e não é do... é o fruto só, fruto do ventre, e aqui vai aparecer do fruto do ventre. Mas era assim. Mas nós, analfabetos... Exatamente. Ó Padre Mar, é o Sr. João, exatamente. Eu, Padre Mar sabe que eu sou o número um da confraria, que ele está lá... Lá, lá, é sócio. Sócio número um, sem pagar. Sim, sim, que bem. É... Eles trouxeram onde foi? Não sei se o Padre baixo estava. E eles trouxeram o reixo de Guilhavá. Coisa assim, para cantar, e assim... Foi ali, foi na câmara... Mas eles, a fazer pouco...